Olá, aqui é o Conrado Adolfo e bem-vindo a mais uma aula do nosso Desafio 2X. Se você já teve resultados, inclusive, comente aqui embaixo, comente. A gente está hoje no último dia da semana, estamos aqui na sexta-feira e nessa semana você tem que ter colocado alguma coisa já para rodar. Tem algum resultado que você teve? Conta aqui embaixo. Legal? Então vamos lá. Nessa aula a gente vai juntar muito o que a gente falou nessa semana do nosso Desafio 2X, a gente vai falar sobre ambiente persuasivo, o que é isso? Imagina o seguinte, para uma pessoa comprar, então aqui você tem o teu cliente ideal, para essa pessoa comprar, ele tem que estar exposto à mensagem correta, você já sabe disso, mas não adianta você expor a mensagem uma vez só. Por exemplo, quando você, digamos que você vá comprar um celular, vai comprar um iPhone, como é que uma pessoa compra um iPhone? Primeiro ela vê o iPhone na mão de um amigo, ela fala, ah, um iPhone, o que? Ah, mas eu não vou comprar não, meu negócio é celular de tecla mesmo, eu sou um cara analógico e por aí vai. Aí ela vê o celular na mão de um outro amigo, ela vê o celular na mão de um terceiro amigo, pessoas que ela admira, que são pessoas amigas dela. Aí ela vê uma campanha, ela vê lá uma campanha da Apple, por exemplo. Aí ela vê um aplicativo, um aplicativo legal que ela gostaria de ter, mas ela não pode porque ela não tem um iPhone. Ela vai sendo exposta a diversas mensagens. Um dia ela entra no shopping, ela fala, vou entrar nessa loja da Apple aqui para ver como é que funciona. Eu não vou comprar nada. Ela entra e aí vem um vendedor, super solícito, tem os produtos ali para as pessoas usarem. Aí sai alguém que ela olha, nossa, olha que pessoa bem vestida. Sai com uma bolsa lá, com um iPhone. iPhone. Ela começa a ter diversos estímulos, diversos inputs, né? Diversos estímulos e uma dada hora, aquele desejo de compra se instala dentro dela. Se instala, fica lá dentro o desejo de compra. Ela fala, bom, eu vou comprar, eu vou comprar, mas não vai ser agora não. Isso aqui daqui a um mês, dois meses eu compro. Mas ela já decidiu comprar. A partir daí ela vê uma campanha promocional, alguma coisa que fala, compre agora com uma escassez, porque aí você ganha um bônus, alguma coisa. Ou então, compre agora um novo modelo. Aí a pessoa fala, ah, eu vou comprar. Ela já tinha decidido comprar, só que ela falou que vai comprar daqui a dois meses. De repente, na semana seguinte, aparece alguma comunicação de vendas que faz ela tomar a decisão em comprar. O sentimento já está instalado dentro dela. Lembra que as pessoas não compram produtos. As pessoas compram o quê? Estados emocionais. Se elas compram estados emocionais, primeiro, é mais fácil você construir o estado emocional dentro dela, para depois você vender o produto que traz aquele estado emocional. Porque ela já sente como se ela tivesse aquele produto. E aí depois é só a questão de ela comprar o produto e aumentar, potencializar o estado emocional que já está dentro dela, do sentimento associado àquele produto. Então, vários estímulos são importantes. Porém, quando uma pessoa entra na sua empresa, se você vende ali na empresa, se você não vende online, se você vende na empresa, e online também funciona, você vai entender o que eu estou falando. Você vai criar uma coisa chamada ambiente persuasivo, para que você coloque diversas mensagens aqui na mente dessa pessoa, para que ela decida comprar antes de você vender. Por exemplo, ela entra, vamos botar aqui um consultório de odontologia. A pessoa entra no seu consultório pessoal. E o que que tem na TV? Geralmente numa sala de espera tem uma TV passando algum programa. O que que tem lá? Por exemplo, na minha, eu tinha uma dentista que quando eu entrava lá, estava passando Ana Maria Braga. Ana Maria Braga, por, com certeza, não ajuda na venda. É um programa, uma coisa para preencher o espaço ali da TV. A revista que tinha aqui para você ler, era tipo revista caras, revista... Não era uma revista que me convencia a comprar. Às vezes podia até atrapalhar, porque ela não tem controle sobre o que tem ali dentro. O sofá, o quadro que tinha na parede, nada... Eu me lembro que o quadro que tinha na parede era um quadro de Paris, era a Torre Eiffel, aqueles quadros que você compra no toque-stoque, pendura na parede. Então, isso não era um ambiente persuasivo. O que que é um ambiente persuasivo num consultório, numa sala de espera de um consultório de uma dentista? Porque eu ia lá fazer um orçamento, por exemplo, então eu tinha que ter aquilo em mente, eu vou fazer no orçamento. Eu não tinha comprado ainda. Pode ser, por exemplo, ao invés... Na TV, ao invés de passar Ana Maria Braga, passa um vídeo que uma produtora produziu com clientes meus, digamos que eu seja o dono do escritório, com lindos sorrisos e mostrando como que um sorriso faz a diferença no mundo dos negócios. A revista não precisa ser revista caras. Pode ser, por exemplo, uma revista que eu mandei fazer também, que é uma revista que fala sobre sorrisos, por exemplo, e fala sobre como que um sorriso... Revista com o meu nome, revista do Conrado, por exemplo. Só que é a mesma coisa, mais ou menos a mesma coisa que passa aqui na TV. O quadro... Não precisa ser um quadro de Paris, pode ser um quadro de um grupo de amigos e todos eles muito felizes, todos eles sorrindo. Por quê? Porque vai me falar que sorriso tem a ver com amizade. Esse sentimento aqui, porque você ir no consultório de dentista não é exatamente uma coisa que você se sente feliz, agradável. Uhul! Que legal, vou extrair um dente. Não, não é assim. Só que quando você coloca elementos que geram um sentimento diferente, você faz com que o sentimento dessa pessoa, a partir dos diversos inputs, seja um sentimento diferente do sentimento que ele entrou lá. E isso facilita a venda. A cesta de lixo, todos os elementos que você tem dentro da sua empresa, ou eles atrapalham, e se ele atrapalha você corta, ou ele ajuda, e se ele ajuda a vender você potencializa, ou ele é neutro. E aí você transforma o neutro em alguma coisa que ajude todos os elementos. Desde o tapete da entrada, da placa, do quadro que está na parede, tudo, a mesa, o tipo de mesa, tudo. Ambientes claros tendem a ser mais, as pessoas ficarem mais otimistas em ambientes claros. Ambientes escuros tendem a deixar as pessoas mais pessimistas, mais fechadas. Isso faz o quê? Com que a pessoa cumpre menos. Então o seu dever de casa dessa aula é você pensar em todo o seu ambiente e pensar como que você vai transformar cada elemento do seu ambiente em um ambiente persuasivo para que você resgate os pensamentos certos. Lembra da última aula que eu falei de sentimentos, né? Sentimentos certos. Lembra da última aula que eu falei de sentimentos? Como é que você gera o sentimento certo de compra? Tudo na sua empresa, absolutamente tudo, tem que gerar o sentimento certo de compra. Esse sentimento, geralmente é um sentimento mais otimista, é um sentimento que tudo vai dar certo, que as coisas vão funcionar. Como que você cria o ambiente persuasivo na sua empresa que tenha, todos os elementos, tenha um potencial de aumentar as vendas e não de ser neutro ou até diminuir as vendas? Como? Faz o seguinte, olha a sua empresa e veja como que eu vou trocar a revista que está ali. Qual o programa que eu vou colocar na TV? Como que eu vou trocar a mesa? Como é que eu vou mudar a iluminação? Tudo, absolutamente tudo, tudo. E aí o ideal seria você escrever aqui embaixo o que que você tem no seu ambiente e como você vai mudar isso para melhorar as vendas. Ambiente persuasivo é fundamental. Então escreva aqui embaixo, lição de casa, o que que você tem no seu ambiente? A minha revista é essa, o meu 6 de lista, a minha TV, isso e aquilo. E vou mudar para tal coisa, vou mudar isso para tal coisa, vou mudar isso para tal coisa. E aí as pessoas podem opinar também e dar ideias. E leia o dos outros para você ter ideias também. Lembra que além de ser um desafio 2x, que você assiste as minhas aulas, a gente tem também um espaço de networking aqui, violento. Tem milhares de empresários aqui escrevendo as suas respostas, então leia as respostas deles e tenha ideias para o seu próprio negócio também. Se você escrever, mais gente vai escrever e mais ideias você mesmo vai ter a partir do texto do outro. Então escreva aqui embaixo, aqui embaixo nos comentários, o que você tem e quais as ideias do que você vai mudar para criar o seu ambiente cada vez mais persuasivo para a venda e gerar diversos inputs diferentes para esse seu cliente ideal. Ou seja, gerar diversas mensagens diferentes, mas não só mensagem em termos de texto, áudio ou vídeo, mais mensagens em termos de tudo que está na sua empresa para que você gere um ambiente cada vez mais persuasivo. Lembra sempre disso, ambiente persuasivo, ok? Então essa é a sua lição de casa e até a nossa próxima aula. Muito obrigado e até a próxima!